Fala minha tropa! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Palpite do Bruxo, hoje trazendo os palpites e análises para vocês do nosso querido Domingão, grade gigantesca como vocês estão ligados. Vou trazer uma média completa de cartões, escanteios e uma análise geral nesse Domingão para vocês e eu espero de coração ajudar aí a tropa a forrar nesse domingo. E antes da gente ir lá para o vídeo, eu tenho dois recados muito importantes para vocês. O primeiro aí é que hoje às 8 horas da noite, no domingo, eu vou fazer uma live aqui no YouTube muito importante para ajudar vocês aí a se desenvolverem no mercado. É uma live que eu vou revelar um dos meus métodos para vocês e eu vou ensinar um passo a passo detalhado para vocês montarem a metodologia de vocês, tá? Para quem quiser criar um método do zero, criarem os próprios métodos, eu vou ensinar nessa live hoje às 8 horas da noite. Para participar, como que eu faço? Vai ter um link aqui na descrição ou no comentário fixado, quando você abre os comentários do YouTube, aqui do meu canal. Vai ter aí nesse vídeo aqui o link para você clicar e acessar o grupo, onde eu vou enviar o link da live, tá? Só vai receber o acesso quem estiver dentro do grupo. Então, se você realmente quiser participar e tem interesse em melhorar aí o seu resultado nas apostas, vai ser uma live muito bacana ou está feito convite para você. O link está na descrição ou no comentário fixado, tá? E o outro recado é que também agora segunda-feira eu abro vagas aí para o treinamento, junto com acesso a diversas aulas para vocês, métodos, gestão de banco, controle emocional. Vai ter um bom preço, é um preço de lançamento da nova turma que eu vou abrir. E além disso, vocês vão receber diversos bônus. Um dos bônus é que vocês vão operar ao vivo todos os finais de semana comigo, tá? Todos os finais de semana vocês vão operar diretamente comigo. Então, é um diferencial aí que eu estou fazendo para vocês dentro dessa nova turma que vai ser aberta na segunda-feira. Léo, como que eu faço também para participar e receber mais informações sobre isso? Fica ligado na live hoje às 8 horas, acessa o link aí que você vai receber também essas informações sobre a mentoria na live, fechou? Então é isso, os recados foram dados, roda a vinheta, vamos analisar os jogos aí da nossa querida Domingão. Bom, minha tropa, eu estava há dias sem atualizar a planilha aqui para vocês porque eu fui viajar, né? Vocês estão ligados. E aqui agora eu atualizei, tá? Desde o dia 29 eu acho que estava sem atualizar e está aqui, tá? Não vou passar jogo por jogo porque vai ficar muito longo. Eu sei que o dia aqui da sexta-feira foi muito boa. O bilhete pronto bateu e a gente tomou pouquíssimos heads nessa segunda-feira. Nessa segunda-feira, nessa sexta-feira, eu estou ficando maluco. Teve aqui apenas um head e escanteios no jogo da Torino. O restante bateu escanteios, cartões, todos os cenários, fechou? É isso aí então. Quem quiser olhar com mais calma essa planilha aqui, o link dela está na descrição. Bora para os palpites que eu já falei demais. Bom, minha tropa, vamos começar então pela La Liga. Primeiro jogo, rodada 34. O Sassuna enfrentando o Real Betis. Jogo às 9 da manhã. Odds 3 e 20 para o Sassuna contra o Betis no mod 2 e 38. Na classificação é que as equipes vêm próximas. O Betis é o sétimo colocado, brigando aqui pela sétima posição. Em 33 jogos, marcou 41 gols, sofreu 39. Está com 49 pontos. Se vencer, vai a 52. Já o Sassuna em décimo primeiro. 33 jogos, marcou 37. Sofreu 49. Está com menos 12 e 39 pontos. Se vencer, vai a 42. O Sassuna tem ainda, matematicamente, chance de pegar aqui um G7, brigar pelo G7, tá? Mas eu acho bem difícil, porque as equipes aqui de cima, elas estão brigando também. E é mais fácil essas equipes pegarem uma vaga do que o próprio Sassuna. Mas não é impossível, tá? O que eu indicaria para vocês? É um jogo equilibrado, tá? Porque o Betis, que precisa mais, vai jogar fora de casa. E se a gente observar o Sassuna aqui dos últimos 5 jogos em casa, 4 deles, o menos de 3,5, bateu. O Betis fora, 1, 2, 3, 4 de 5, o menos de 3,5 gols também aconteceu. Então, um possível cenário para este jogo é operar em menos de 3,5 para bilhete, pagando 1,26. Fechou? Está interessante para bilhete personalizado, vai ser isso daí. Em escanteios, o Sassuna tem uma média de 5,3 e o Betis 5,3 também. Eu vou para mais de 7 cantos na partida. Para cartões, o Sassuna 2,3 e o Real Betis 2,5. Eu vou para mais de 3 cartões na partida. Próximo jogo já é pela querida Premier League, rodada 36, Chelsea enfrentando o West Ham 10 horas da manhã. Ó, de 1,60 para o Chelsea, contra o mod 4,75 ao West Ham. Jogo, no meu ponto de vista, bem equilibrado, tá? O Chelsea melhorou bastante aqui dos últimos jogos, principalmente dos últimos 7. Não perdeu aí em casa. O West Ham fora não vem tão bem. Dos últimos 10 jogos, venceu apenas 2. O restante perdeu ou empatou. Por isso que essa cotação ao Chelsea está 1,60, hein? É uma odd bacana para ao vivo. O Chelsea jogando em casa, o cagasse que eu tomei, cara, estourou a garrafa aqui. O Chelsea jogando em casa, tropa, eu acredito aí que no ao vivo seja uma boa opção, tá? Ou então, quem quiser fazer, dupla chance pagando 1,21 pode ser uma boa opção também. Ou então, o menos de 4,5 gols. Pô, Léo, por quê? Porque se a gente observar, tropa, os últimos jogos do Chelsea aqui, eles pegaram equipes fracas. Então, por isso que essa race está muito bonita. E o West Ham, na classificação, está bem colado com o Chelsea. Está aqui, ó. Um do lado do outro. O Chelsea com 34 jogos, marcou 65. O West Ham em nono. Em 35 jogos, marcou 56. Um está com 6 no saldo. Não é uma equipe que marca tantos gols assim. E o West Ham está com menos 9. Então, sinceramente, é um jogo importante para os dois lados aqui, para ganhar pontuação e chegar no G6. Eu trabalharia um menos de 4,5 também. Menos de 4,5, um cenário que pode ser até 4 gols na partida. É bem interessante. Pagando 1,37, eu aproveitaria. Em escanteios, o Chelsea tem uma média de 6,4 e o West Ham 3,8. Eu vou para mais de 6 cantos na partida. Para cartões, o Chelsea 1,6 e o West Ham 1,8. Acredito que aconteça um cartão de cada lado. Então, eu vou de ambos levam cartão na partida. Nosso próximo jogo aí já é pela rodada 35 da Série A da Itália. Verona enfrentando a Fiorentina. Jogo às 10 horas da manhã. Verona numa odd 3,10 e a Fiorentina numa odd 2,38. Fiorentina vem melhor classificada. Tem a odd menor aí para vencer. Está em oitava colocada de olho aqui nesse G7. Enquanto o Verona está aqui em 15º. Matematicamente com chance de rebaixamento ainda. Então, é um jogo relevante para os dois lados. O que eu indicaria para vocês? Eu iria num handicap. Eu trabalharia um handicap mais um para o Verona. Pagando 1,26. O Verona pode ganhar o jogo, empatar o jogo e perder o jogo por até um gol de diferença. A gente só toma a red aqui se a Fiorentina ganhar por dois gols ou mais. Como é um jogo importante para os dois lados, eu acho que as equipes vão entrar muito ligadas na partida. Então, eu não vejo o Verona perdendo por tantos gols de diferença pela relevância do jogo. Por isso, eu vou indicar esse handicap para vocês. Em escanteios, o Verona tem uma média de 5 cantos. E a Fiorentina, 4,2. Eu vou para mais de 6 cantos na partida. Para cartões, o Verona, 2,1. E a Fiorentina, 2,2. Pela relevância do jogo, eu iria aqui para mais de 3. Próximo jogo, já pela nossa querida Bundesliga. A entrar em Frankfurt, enfrentando o Bayern Leverkusen. Cotação 3,20 para o Frankfurt, contra o mod 2,20 ao Leverkusen. Jogo tendencioso aqui, no meu ponto de vista, para gols. O A entrar em Frankfurt, o margem 1,5 aconteceu nos últimos 4 de 5 jogos em casa. É uma equipe que não perdeu nos últimos 5. O Bayern Leverkusen fora a mesma coisa. Está invicto ainda na competição. Não perdeu nessa temporada. Vamos ver se eles terminam aí a Bundesliga invicto. Nos últimos 5 jogos, 4 de 5, o margem 1,5 aconteceu. E ambas marcam em 3 de 5. Para mim, o melhor cenário aqui de duas equipes ofensivas seria o margem 1,5. Mais de 1,5 gols aqui, pagando 1,24. Pode ser uma boa opção para bilhete personalizado. Em escanteios, o A entrar em Frankfurt tem uma média de 5,7. E o Bayern Leverkusen, 6,5. Eu vou para menos de 13 cantos na partida. Para cartões, o Frankfurt, 2,4. E o Leverkusen, 2,1. Eu vou para menos de 7. Não vejo jogo tão faltoso. Eu vou para a Under. Próximo jogo já é um baita jogo aí pela Premier League. Rodada 26. Liverpool enfrentando o Tottenham, meio dia e meia. Oddio em 44 para o Liverpool. E o Tottenham numa odd de 5,50. Aqui é o seguinte, né? O Liverpool, matematicamente, tem chance de classificação. De pegar a liderança e, quem sabe, ser campeão. Mas, eu acho muito difícil. Muito difícil mesmo. Porque o Manchester City e o Arsenal estão com uma pontuação elevada. E falta pouquíssimas rodadas para acabar a competição. Então, mesmo que o Liverpool tenha chance. O Manchester City e o Arsenal teriam que perder os jogos aí seguintes. Para quem sabe o Liverpool ser campeão da Premier. Eles, para mim, já abandonaram. E cagaram para o lance. Eles erraram ali nos últimos jogos. Deixaram de jogar, realmente, de vencer. Fazer o dever de casa. E aí, não tem jeito, tá? Acho bem difícil aqui o Liverpool ser campeão. Então, é um jogo aí que, no meu ponto de vista, é mais interessante a gente fazer algo relacionado ao Tottenham. Que está aqui brigando para se manter no G6. Está com 60 pontos. E, atualmente, está qualificado aqui para a Liga Europa. Então, acho que vai tentar manter essa posição. O Tottenham é uma equipe também muito ofensiva. Nos últimos jogos aqui, a gente pode ver que não vem tão bem. Tão bem, mas nos últimos 10 aqui, é uma equipe que marcou na grande maioria dos jogos fora de casa. O Liverpool em casa, pode ver que ambas marcam aqui em vários jogos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 de 10 jogos, ambos marcaram. Então, o que eu vou indicar? Para o Tottenham marcar pelo menos um gol na partida. Está pagando 1,28, tropa. É uma cotação, no meu ponto de vista, bem interessante, tá? Para o Tottenham marcar nesse jogo. Para escanteios, o Liverpool tem uma média de 8,8 e o Tottenham 6,2. Eu vou para mais de 7 escanteios na partida. Para cartões, o Liverpool 1,3 e o Tottenham 2,5. Menos de 7 cartões eu trabalharia. Por mais que seja um jogo aí que pode pegar fogo, não vejo para tantos cartões. A média das equipes é baixa. Então, pode ser que saia 5, 4 cartões, mas eu iria para menos de 7. Próximo jogo, vamos voltar para a Série A da Itália. Rodada 35, Milan enfrentando o Gênua. Cotação 1,45 para o Milan, contra o Mod 7 para a Gênua. Aqui na classificação, se a gente observar, o Milan vem melhor classificado. Está em segundo aqui, com 70 pontos. Já não tem mais risco de sair desse G5. E o Gênua aqui com 42 pontos. Se vencer, vai a 45. Matematicamente, consegue brigar ainda por algo aqui no G7, mas é muito difícil, tá? A relevância do jogo é baixíssima. Não vejo uma relevância muito alta. A Gênua sabe que nem matematicamente eu acho que a chance é mínima. Mínima da mínima, tá? Essas equipes aqui todas têm que dar um tropeço gigante para quem sabe pegar uma vaga. E eu acho que mesmo assim não pega, tá? Porque falta aí pouquíssimos jogos, não pega mais. E pode somar no máximo 12 pontos. 42 mais 12, não pega mais, tá? Não pega mais. Então, não tem tanta relevância na partida, tá, tropa? Aqui eu indicaria o mais 1,5 pelo fator do Milan jogar em casa e a maioria dos jogos o mais 1,5 acontecer. Se a gente observar nos últimos 10. A Gênua também é uma equipe que fora de casa marcou nos últimos 4 de 5. Então, o mais 1,5 pode ser uma boa opção para quem quiser trabalhar. Pagando 1,25 para bilhete, tá interessante. Em escanteios, o Milan tem uma média de 5,8 e a Gênua 3,6. Eu vou para mais de 7 escanteios na partida. Para cartões, o Milan 1,9 e a Gênua 2,2. Como é um jogo que não tem tanta relevância, eu vou para menos de 8, tá? Se a cotação estiver muito baixa, aí eu me arriscaria um pouco mais e pegaria um menos 7. Próximo jogo também pela Série A da Itália. Roma enfrentando a Juventus. Esse jogo, sim, já é um jogo aqui que pode pegar fogo, tá? Se a gente observar aqui, a cotação para a Roma está 2,80 e para a Juve está 2,70. Odds bem equilibradas. Aqui, se a gente observar a classificação, é o seguinte cenário. A Roma aqui em quinto, tentando defender a posição aqui e se manter no G5. Como a gente pode ver, ela está em quinto ainda qualificada na Champions, mas precisa manter essa posição para continuar. A Juve está aqui com 65 pontos, já está respirando um pouquinho melhor. Então, é um jogo, no meu ponto de vista, onde a Roma vai para cima da Juventus em busca do resultado. A Roma em casa vem de uma ótima sequência. Veio aqui de duas derrotas, mas, no geral, aqui dos últimos 10, é muito bom, tá? Apenas três derrotas nos últimos 10 jogos. A Juve, que se a gente observar, já vem pior. Dos últimos sete jogos em casa, fora de casa, não venceu, tá? Só três aqui de 10 conseguiu vencer fora de casa. Então, vou indicar o seguinte cenário. Quem quisesse arriscar dupla chance a Roma pagando 1,50 ou então um handicap asiático mais de 1,0 pagando 1,18 para a Roma. A Roma pode ganhar, empatar e perder o jogo por até um gol de diferença que reembolsa. A gente solta uma red aqui se a Roma perder por dois gols ou mais. Em escanteios, a Roma tem uma média de 3,9 e a Juve 4,2. Eu vou para menos de 13 escanteios na partida. Para cartões, a Roma 2,4 e a Juve 2,3. Jogo importantíssimo para a Roma. Eu vou para mais de três cartões no jogo. Próximo jogo aí já é pelo Campeonato Brasileiro. Rodada número 5, Atlético Paranaense enfrentando o Vasco. De 1,67 para o Atlético Paranaense, contra uma cotação 5 para o Vasco, que atualmente aí não vem tão bem. Tá fora de casa, 23 derrotas, um empate, uma vitória. E o Atlético Paranaense em casa tá muito bem. Dos últimos cinco jogos, venceu o 5. Pegou equipes aqui, principalmente internacional, venceu por 1 a 0. Não foi um placar tão alto, mas é uma equipe que vem jogando melhor que o Vasco. Na classificação, se a gente observar, o Atlético Paranaense é o quarto colocado. Em quatro jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 6 gols e sofreu 3. E o Vasco aqui em décimo sétimo, quatro jogos, venceu 1, perdeu 3, marcou 4, sofreu 9. Sinceramente, empate anula o Atlético Paranaense. Pode ser uma boa opção. Só deixa eu olhar a cotação aqui. 1,29 tá interessante. Dupla chance, tá pagando 1,18. Também faria. Ou então, quem quiser se arriscar aí, um cenário de menos de 3,5 gols. Porque mesmo que o Atlético Paranaense é o favorito e jogue em casa, eu acredito que o Vasco precisa mostrar uma resposta pro seu torcedor. E depois daquele vexame contra o Criciúma, acho que eles vão tentar melhorar o sistema defensivo. Eu vejo um jogo pra menos de 3,5. Pode ser que o Atlético Paranaense vença, como eu acredito que aconteça, mas não vejo que eles vençam por um placar tão alto. Por isso, menos de 3,5 no maior de 1,29 pode ser uma boa opção, tá? Quem não quiser, faz os outros cenários que eu falei pra vocês. E no ao vivo, busquem aí a vitória seca 1,65, quem quiser fazer. Em escanteios, o Atlético Paranaense tem uma média de 7,4 e o Vasco 6,7. Eu vou pra mais de 7 cantos na partida. Pra cartões, o Atlético Paranaense 1,8 e o Vasco 3 cartões. Jogo pra mim pra mais de 3, tá? Querendo ou não, é um jogo relevante pro Vasco, né? Precisa mostrar o resultado. Pode ser que eles façam mais faltas e, consequentemente, mais cartões. Então, eu vou pra mais de 3. Próximo jogo aí já é entre Vitória e São Paulo. Cotação pro Vitória a 3,40 e o São Paulo a 2,25. Aqui é um jogo, no meu ponto de vista, que pode sair gols, tá? Muita gente fala, pô, Léo, isso aqui é jogo pra under. Até pode ser, tropa. Mas a cotação tá me animando pro over. Dos últimos 4 jogos do Vitória em casa, o mais de 1,5 bateu em 4,5. Do São Paulo fora, nos últimos 5, o mais de 1,5 bateu. Então, um under aqui, pela cotação não me anima. A gente pode observar o seguinte cenário. Ao menos de 3,5 tá pagando 1,19. Já o mais de 1,5 pagando 1,50, pra mim tem mais valor. Então, esse mais de 1,5 aqui com o maior de 1,50 tá bacana. Vai ser indicação pra vocês nesse jogo, beleza? Em escanteios, o Vitória tem uma média de 6,1 e o São Paulo 4,4. Jogo pra mais de 7 escanteios no jogo. Já pra cartões, o Vitória 2,1 e o São Paulo 2,2. Eu vou pra mais de 3 cartões no jogo. Continuando aí pelo Campeonato Brasileiro, Botafogo, atual líder aí, novamente, arrancou bem pra caramba igual ano passado, hein? Deus queira que o Botafogo não perca a força logo em seguida. O Bahia aqui, jogando fora de casa, uma equipe que tá com um baita elenco, né? Cotação 4 aí pra eles vencerem, contra o Botafogo no maior de 1,91. Jogo equilibrado, tá? Vou falar pra vocês, o Bahia pode surpreender esse jogo. Tá em quinto colocado, em 4 jogos, venceu 2, empatou 1 e perdeu 1. Marcou 6 gols, sofreu 5. Tá aqui com 7 pontos. O Botafogo em primeiro, com 4 jogos, 3 vitórias e 1 derrota. Marcou 10 gols, sofreu 4. Eu vou fazer o seguinte, o melhor cenário desse jogo é um handicap mais de 1,5. Nem eu acredito que esteja essa cotação, tá? Handicap mais de 1,5 para o Bahia. O Bahia pode ganhar, empatar e perder por até um gol de diferença. Só tomamos red aqui se o Bahia perder por 2 gols ou mais. Um cenário que eu não vejo, tá? Pagando 1,30, eu vou aproveitar pra bilhete personalizado. No meu ponto de vista, faz muito sentido. Em escanteios, o Botafogo tem uma média de 5,2 e o Bahia 4,9. Eu vou pra mais de 7 cantos na partida. Já pra cartões, o Botafogo 2,1 e o Bahia 2,3. Jogo pra mais de 3 cartões no jogo. E pra gente finalizar aqui, Cuiabá enfrentando o Palmeiras. Cotação 5,50 para o Cuiabá contra o Palmeiras numa ódio em 75. Aqui tá de sacanagem, né? Abrir a 1,75 para o Palmeiras contra o Cuiabá, que tá muito mal nesse início de temporada. É uma oddzinha bem bacana pro ao vivo. Bem bacana mesmo, tá? Bem bacana mesmo. Me atrai essa cotação aqui ao Palmeiras. Outros cenários. Dupla chance, obviamente. Pagando 1,16. É uma odd que não tá tão alta. Quem quiser faz um empate anula. Já vai pra uma odd 1,25. É um cenário um pouco mais interessante, tá? Por que que eu tô indicando isso aqui às cegas? Sem analisar muito com vocês. O Palmeiras, tropa, tá em 12º, em 4 jogos venceu 1, empatou 2 e perdeu 1. Marcou 1 gol, sofreu 1. Já que o Cuiabá, em 3 jogos, vende 3 derrotas, não marcou nem 1 gol e sofreu 8. Então é uma equipe aqui que tá com uma dificuldade tremenda nesse início de temporada. Eu acredito seriamente aí que o Palmeiras possa, pelo menos, empatar. E aí, quem tiver no empate anula vai reembolsar. E quem colocou a vitória seca caso o Palmeiras vença, vocês ganham. Então seria esse cenário, tá? Pagando 1,75 tá interessante. Ou quem quiser fazer alguma coisa em gols, vai no mais de 1,5 pagando 1,50. Pra mim também é uma odd que tá desregulada, tá? Pra mim é uma odd que tá desregulada. Esse mais de 1,5 no maior de 1,52 tá bem bacana. Eu também aproveitaria. Em escanteios, o Cuiabá tem uma média de 6,8. E o Palmeiras 6,6. Eu vou pra mais de 7 cantos na partida. Pra cartões, o Palmeiras 2,6. E o Cuiabá 1,6. Jogo que eu também vou fazer mais de 3 cartões na partida, beleza? É isso aí que eu indicaria pra vocês operarem em pré-live no nosso Domingão. No nosso bilhete pronto, como que a gente vai? A gente vai pra mais de 0,5 gols para o Tottenham contra o Liverpool. O Tottenham tem que marcar nesse jogo. E a gente vai pra aquele handicap mais de 1,5 para o Bahia no maior de 1,30. Pra mim tá bem interessante essa opção. Fora um bilhete com maior de 1,67. Uma cotação interessante pra quem segue gestão e tem a cautela, tá? Já tô avisando pra vocês. Cautela, gestão. Não façam nada na loucura. Querendo dar win, colocar o dinheiro do aluguel, colocar o dinheiro da conta. Não façam isso. Tenham cautela, responsabilidade, gestão. Não importa a qualidade dos palpites e as chances de acontecer. Qualquer operação que eu indico pra vocês pode dar red. A gente tem que ter essa ciência independente de qualquer cenário. Beleza? Então cautela e gestão sempre. Se vocês gostaram dos palpites, não esquece. Já deixa o like aí e se inscreva no canal. E eu espero de coração ter ajudado vocês. Fiquem com Deus. Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal. Tamo junto. Até lá. Tchau.